O último dia para a realização do cadastramento biométrico aqui em Lauro de Freitas foi marcado mais uma vez pelas grandes filas. A aglomeração esperava a abertura dos portões às 8 horas da manhã e as entregas das fichas. Os organizadores no local liberaram acesso das pessoas para dentro do ginásio e por volta das 7 horas da manhã convidaram todos a se retirarem, causando tumulto. A gente já entrou aqui, chegamos às 5 da manhã, organizada a fila, deram a ficha que o próprio cidadão que organizou a fila e achou até interessante e colocaram a gente para dentro. Ficamos lá, sentamos direitinho, daqui a pouco o rapaz lá mandou a gente sair de novo para cá e aí ficou totalmente desorganizado, então é uma falta de respeito com o cidadão. Pegar uma filha, nenhum só desse, nós estávamos lá dentro, teve que sair para vir para aqui novamente porque não precisava ficar um tanto de gente aqui passando mal, senhoras aqui grávidas, passando mal. Apesar dos portões só terem sido abertos às 8 horas da manhã, quem chegou cedo não tem previsão de horário para ir para casa. Essa fila aqui para mim só vai acabar amanhã. Meu irmão esteve aqui ontem e pegou a ficha 1770, saiu daqui quase meia-noite. Então esse aí é o descaso com a população de Lauro de Freitas e com os postos de atendimento para a gente aí. Não pode ser assim não, para ter que ter mais respeito com o cidadão, com o morador dessa cidade. Nem todo mundo tem dinheiro para tomar uma água, tomar um refrigerante, é difícil. Falta de respeito com a gente, é humilhação. Tem gente aqui, dentro de ontem, que está aqui para tirar um título.